Quer comprar Pokémon, Shines, HDs, Shines, Stones e até fazer troca entre mundos, mas sempre fica com medo de ser roubado? Eu tenho a solução! Entre em contato pelo link e deixar na descrição, via WhatsApp ou em game. Alex e Paulo tem o selo de qualidade, patão. Bora pro vídeo! Oi, galera! Ninguém tá me dando um podcast. Meu Deus, não é uma anencefala. Cara, pensa na travação que eu tava, cara. Eu acho que esse gato, ele quer enfiar o... Ih, salve, salve, galera aqui, né? E, salve, salve, clãs e todos os super-vindos para mais um vídeo, que dessa vez estamos aqui para o segundo episódio desse nosso quadro tentando capturar, que é antigaço, mano! Que a gente até tentei fazer uns episódios novos, mas ficou meio rajada e agora eu tô voltando com esse quadro pra gente dar continuidade, mano. O primeiro episódio foi tentando capturar a Arvesta e a gente conseguiu com 10 tentativas. Foi menos, foi umas 8 tentativas, mas foi com 10 mel e a gente conseguiu capturar. Porém, eu tenho uma notícia triste pra dar pra vocês. Aconteceu um rollbackzinho faz alguns meses e eu acabei perdendo a minha volcarona, mano. Sim, acabei perdendo ela num rollback. Então, cá estou eu aqui novamente pra conseguir uma nova volcarona, clã. E dessa vez a gente tá com o triplo de tentativas. Estamos com 30 mel e se Deus quiser a gente vai conseguir e dessa vez a gente vai tá usando o level ball pra capturar ela, mano. Então, se você apoia o canal e gosta dos vídeos, já deixa o like logo no começo e se inscreve se não for inscrito, hein, clã. Partiu pra lá. Bom, clã, eu tô aqui em Lilikova, ali no cemitério ali, quando aparece a garota do fantasma e pá. Ele tem algumas arvestis que, pra quem não tá ligado, esses mel, clã, a gente tem que conseguir eles na... Na Dragon Santuari, tá? É um por dia, você troca um mel e um bedrill macho. Só que pra fazer a Dragon Santuari, você tem que ser level 400, tá, clã? E você consegue aí um por dia. E pra usar, você tem que usar nessas árvores diferentes aqui, nessa vermelha. Também, se não me engano, tem aquela amarela, que não são em todos os locais que a gente encontra. Mas é muito simples, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Eu vou tacar level ball nela, tá? Cara, tomara que a gente consiga capturar um, de coração mesmo. Tá aqui na Hotkey já a minha level ball. As minhas level ball, a gente tá com 30 tentativas. Da última vez eu tinha capturado um mal e não tô lembrando a nature dele agora. Mas tomara que a gente consiga novamente um mal, mano. Vamos lá. Boa sorte a nós, então. E vamos começar essa parada de novo aqui. Foi. Vou usar aqui. E já vou usar na de baixo também, pra aparecer de dois em dois, a gente agilizando o rolê. Ó, ele vai demorar um pouquinho, tá? Ele vai levar alguns segundos pra aparecer. Mas já, já ele aparece. Aí ó, apareceu um. E agora vai aparecer o outro. 2F, infelizmente. Vou pegar esses bagulho que eu vendo depois. Vamos tacar level ball. Mais chance. Mais chance. Vamos ver se cata... Começamos mal. Não catou. Hoje primeiro já não catou, mano. Vamos ver. Aquela vez com 10 a gente conseguiu, mano. Pô, a gente tinha que conseguir de novo, clã. Apareceu um M e um F, velho. Vamos ver. Vamos ver se a gente pega. Vamos pegar aqui os bagulho. Taca. Taca. Vai, vai, vai. Cata. Cata um deles, mano. Poxa, mano. Foi. Tá, calma. A gente tem muita tentativa pra fazer ainda, clã. Tá aí, apareceu um F e o outro M, velho. Pô, eu quero catar um M. Eu quero. Eu quero dar dano. Eu quero dar dano. Foi, mais chance. Mais chance. Vamos ver se cata azar, mano. Azar demais, mano. Tá seguindo as 10, ó. Aquela vez a gente catou com 8. Já usamos 8. Vamos ver se de repente a gente não cata a oitava tentativa de novo, velho. Vamos lá. Veio um F e veio um M, mano. Oh, dropamos um insect stone aqui ainda. Olha só. Beleza. Ah, na verdade a oitava tentativa... Ah, a oitava vez a gente já tentou, né? E não veio. Mas enfim. Caralho, onde é que ele morreu aqui? Taca no de baixo primeiro. Ah, não. Nossa, tava tentando usar o mel. No Pokémon, mano. Aí, mais chance. Mais chance. Ah, saco, velho. Vamos ver. Já foi 10 usadas. Vamos tentar catar nesses 10, mano. Se a gente conseguir catar nesses 10, vai ser muito bom, mano. Porque a gente vai tentar catar mais ainda no restante. Vamos lá. Mas um já tá ótimo, né? Não vamos ser guloso. Não vamos ser guloso. Um só já tá top. Um só já tá top. Taca. Taca. Vai, mano. Não captura, mano. Porra. Tô vendo que a gente vai se ferrar legal nisso aqui, clã. Aí, apareceu um M. Vamos ver o outro. 2 M, mano. Nossa, esse aqui level 30 era nosso, hein? Esse aqui vai ser... Um desses dois aqui vai ser nosso, clã. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Porra, que azar, velho. Tamo quase chegando na metade dos 30. Não sei por que eu tô feliz, né? Não sei por que eu tô comemorando. Aí, um F e um M, mano. Pô, eu queria muito um M, mano. Na moral mesmo. Eu queria muito, velho. Taca. Taca. Vamos ver. Ah, mano. Não tá vindo, clã. Vamos tacando aqui de novo. Já foi metade dos mel, mano. Já foi metade. Tava com 30. Já foram 16 no momento, clã. Ah, se a gente tem que precisar, pelo menos, catar um, mano. Por favor, vamos catar um, mano. 2 M aqui. Qualquer um desses que vim, eu tô feliz, velho. Vai. Mais chance. Mais chance. Vamos, mano. Vamos, mano. Pô, mano. Eu tô vendo que a gente não vai conseguir, clã. Pensamento positivo. Vamos conseguir. Nós vamos conseguir quando tiver sobrando 8 mel. Anota aí. Quando tiver sobrando 8 mel, a gente vai conseguir capturar, mano. Vem um F. 2 F. 2 F. Ih, não dá pra subir na árvore pra pegar o XP a mais ali. Deixamos quieto. Tacabal. Tacabal. Vamos ver. Nada. Droga. Nada, mano. Vamos ver. Aí. Usamos mais uma. Só sobrou 10, clã. Agora entramos na reta final, né, clã. Só sobrou 10. Pô, a gente tinha que conseguir capturar 1, velho. Que saco. Ó, 2 M, mano. Vamos lá, mano. Vamos nesses. Vamos nesses, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá, cara. Captura. 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 Captura pra nós. Captura pra nós. Sacou. Foi, clã. Foi, clã. Agora, clã. Quando tivesse sobrando 8. Tá sobrando 8. Vai ser agora que a gente vai capturar esse bendito desse larvesta, clã. Peso bem positivo. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Quando tiver sobrando 8 mil. Anota aí. Quando tiver sobrando 8 mil, a gente vai conseguir capturar. F e M. E vai ser no M. Vai ser no M, mano. Taca no F. Vamos ver. Espera. É agora, clã. Agora a gente vai capturar. É nosso esse M, mano. É nosso, clã. Deixa baixo. Comenta não. Não comenta não. Deixa quieto. Não comenta não. Precisa comentar não. Ah, mano. Tá acabando nossos mel, velho. Pô, mano. Pô, aquela vez... Aqui foi muita sorte, aquela vez, capturar com 10, né, clã. Foi, porra. Foi sem comentários. Vamos pegar aqui. Não dropou nada. Chance. Chance. Ah, mano. Agora desacreditar. Agora desacreditei, mano. Agora eu desacreditei, cara. Agora já era. Não vamos conseguir. Vai dar faio, velho. Pô, mano. Pensamento positivo, mano. Pensamento positivo, velho. E vai ser agora, cara. Tem que ter o pensamento positivo, mano. E a gente vai conseguir capturar o Narvesta e eu vou upar ele, mano. Vai. Não capturou. Não, calma que a gente vai capturar ainda, mano. Tá chegando no fim. A gente vai conseguir capturar, mano. Escuta o que eu tô falando. A gente vai conseguir capturar esse bendito desse Narvesta, mano. Anota aí o que eu tô falando, clã. Aí apareceu os dois. Mata eles. Que é isso que eles merecem. Taca num. Taca no outro. Vai, mano. Captura, mano. Captura, mano. Pô, captura, velho. E agora ferrou, né, mano. Duas últimas tentativas aqui. Sem comentários, né, velho. Usa. Usa. Nossa. Agora... Agora eu desacreditei. Vai ter que ser muita cagada pra poder pegar nos dois últimos, mano. Vai ter que ser muita cagada, coda. Vai ter que ser muita cagada, mano. Taca aqui. Vamos ver. Última tentativa, né, clã. Ah, mano. Que pena, mano. Ah, que saco, clã. Ó, clã, o negócio é o seguinte. Não aguentei. Fui atrás de mais mel. Eu tô com mais 40 mel aqui. Obviamente eu tive que comprar, a grande maioria, né. Porque mel é de um em um dia. Então tive que gastar uns HDs aqui. Porque, mano, não aceito não capturar esse pokémon, velho. Certo, clã? Novamente tô com as minhas... Hoje é outro dia, tá. Tipo, no dia seguinte que eu gravei. Já fui tirar a zika das pokebolas. E seguinte. Dessa vez é 40. Então, ao todo, a gente usou, pô, 70 mel. Pô, com 70 tem que vir, clã. Calma, mano. Vamos lá. Vamos começar essa parada aqui logo. Sem enrolação. Mano, eu tô sem... Vou ficar sem palavras se eu não capturar isso aqui, mano. Vamos lá, clã. Dois Fzinhos pra começar naquele pique com o Zé F, né? Beleza. Mais chance. Mais chance. Vamos lá, clã. Começamos mal. Já começamos naquele pique padrão, né? Já começamos no pique padrão, não pega nada. Aí, clã. É um M e um F, clã. Um M e um F, um casal. Vamos, mano. Vamos, mano. Captura, brother. Bora lá. Captura, mano. Capturamos! Capturamos, velho! Porra! Capturamos, porra! E é o M? E é o M Rast! Capturamos o M Rast! Não tô acreditando que a gente realmente conseguiu. E, mano, a gente conseguiu. E sobrou 36 mel, mano. Vocês têm noção de quanto mel sobrou, clã? Nossa, velho. Quase tive um infarto aqui, mano. Clã, eu pensei que eu vou usar o resto dos mel. Porque, tipo, eu não vou querer revender, tá? Porque, tipo, dificilmente alguém tá comprando mel. Então, eu vou... Eu vou usar todos, mano. Imagina se a gente captura mais um, mano. Vamos sonhar alto? Vamos sonhar alto, mano. Imagina se a gente captura outro, velho. Vamos tentar. Não custa tentar, né, clã? Vamos lá. Mas se não capturar, não tem problema, tá? Não quero abusar da sorte. Não quero abusar da minha sorte, tá? Nossa, mano. Conseguimos, velho. Conseguimos, mano. Porra, não tô nem acreditando, clã. Na boa mesmo. Não tô nem botando fé que a gente conseguiu, cara. 2F de novo. Já matei. Vamos lá. Tacabal. Tacabal. Vai vim. Vai vim. Não veio. Beleza. Vamos usar os meus aqui de novo. Aí, um F e um M, hein, clã? Um F e um M, hein, clã? Opa. Deixa eu pegar aqui os Essence padrão. Tacabal. Tacabal. E aí? E aí? Não veio, mano. Clã, eu dei uma paradinha aqui e voltei. Porque eu tô com um desejo. Tô com um desejo, mano. Tô com um desejo, mano. Que é o seguinte. Eu acho essas Dive Ball lindas demais. A descrição dela é pra pegar Pokémons que estejam mergulhando nos Dive, como o próprio nome diz. Só que a galera tem jogado elas em outros tipos de Pokémons porque a Poké Ball é muito bonita. E eu quero tentar. Como a gente já capturou o nosso, não vamos ser olho gordo. Vamos tentar fazer uma coisinha bonitinha. Eu vou usar essas sete Dive Ball pra ver se a gente consegue. Eu tô achando que vai ser impossível. Tá ligado? Eu não tô nem botando tanta fé que isso vai ser... Se isso será possível, mano. Tá ligado? Mas eu vou tentar, ó. Vamos tacar. Imagina a perna. Nossa. Eu não... Calma, mano. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Se nós pegar com Dive Ball. Se nós pegar... Ai, meu coração. Não vai dar bom se nós pegar... Não, mas vai dar bom sim. Vamos. Se a gente morrer, morreu. Mata o bicho. Taca nele também. Acho que as Dive não veio. Acho que as Dive é abusar da sorte, mano. As Dive é querer demais. As Dive é querer demais. A gente já conseguiu o nosso, então tá assim. E vem o Rast, mano. Ih, que satisfação. Caralho. Taca lá. Taca aqui. É, não. Caca, essa aqui não vem. Não vou nem querer. Não vou nem reclamar por causa disso. Mas é bem difícil mesmo vir com elas. Vou usar as últimas aqui. A última, né? Só tem mais uma. Aí, nasceu um Fzão e um M. Vou usar a Dive no F. E vou voltar a usar a Level no M, mano. Não pegou. E não pegou, mano. Vamos terminar de usar esses 20 mel aqui. Certo, Culan? Eu vou dar uma aceleradinha. Vamos ver se a gente consegue pegar essa parada. E vocês acompanham aí, velho. Vá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal